Fala, nação rúvio-negra! Sejam todos bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, sua fonte diária de notícias atualizadas sobre o Flamengo. Hoje trazemos informações quentes sobre possíveis reforços e movimentações no mercado da bola. Fiquem ligados! Antes de entrarmos nas novidades, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like para fortalecer a nossa nação rúvio-negra. Agora, vamos às notícias! 161 milhões de reais na mesa, Gabigol recebe proposta atrativa na Arábia Saudita e informa o Flamengo de sua decisão final. Em meio em investidos no futebol árabe, os atos do Flamengo, Gabigol, enfrentam uma tentadora oferta que evidencia uma notável valorização em seu mercado. O camisadé, cujo contrato com o Mengão perdura até o final de 2024, teria recebido proposta na faixa dos 25 a 30 milhões de euros providentes da Arábia Saudita, conforme divulgado pelo portal Gávea News. Demonstrando firmeza em suas convicções, o artilheiro notificou o clube carioca e sua equipe de representação sobre sua posição clara, recusar as propostas do Oriente Médio e, caso deixe o Flamengo, almejar um salto para o futebol europeu, preferencialmente em um clube grande. O interesse expresso pelos árabes no atleta sinaliza uma valorização substancial do camisa 10 da Gávea, cuja aquisição custou aos cofres rubnegros 16,5 milhões de euros, equivalente a cerca de 76 milhões de reais na época. Embora o atacante esteja apto a assinar com outro clube sem custos a partir do meio do próximo ano, o Flamengo busca renovar seu contrato, sendo que as negociações devem ser retomadas após o período de férias. Em um cenário onde o clube almeja as habilidades do De Gabriel, antes do meio do próximo ano, será imperativo desembolsar a considerável quantia de 33 milhões de euros, aproximadamente 177 milhões de reais, estipulada como a multa recisória do atleta. O histórico de Gávea no Flamengo é marcado por impressionantes 11 títulos, destacando-se nas suas conquistas da Copa Libertadores, duas do Campeonato Brasileiro e uma da Copa do Brasil. Seus números expressivos em gols, títulos e desempenho decisivo em partidas são os pilares que justificam sua crescente valorização. Apesar do recente interesse manifestado pelo Corinthians na contratação do jogador, o Flamengo reterou em mais de uma ocasião sua determinação em não negociar o atleta com o clube paulista. O futuro da Gabigol permanece em suspense, enquanto o Flamengo, ciente de seu peso no elenco, busca garantir a permanência do atleta em seus gramados. Vamos agora a outra notícia da última hora, nação. Fique aqui no vídeo e mostre seu amor ao Mengão. Negociação quente, Léo Ortiz desembarca no Brasil, intensifica a conversa com o Bragantino em busca de acordo com o Flamengo. O zagueiro Léo Ortiz está determinado a vestir a camisa do Flamengo, e hoje, pessoalmente, ele deixará isso claro em uma reunião com dirigentes do Bragantino. Ortiz chegou ao Brasil no início da manhã da sexta-feira, após aproveitar as férias nos Estados Unidos. Ao longo do dia, ele se reunirá com o escritório do clube de São Paulo, para reforçar seu desejo de se transferir e pedir que valores mais alinhados com a realidade do mercado sejam considerados. Na última reunião, ocorrida há pouco mais de duas semanas, o Flamengo propôs um contrato de cinco anos e ofereceu cinco milhões de dinheiros, em torno de 27 milhões de reais, pelos direitos econômicos de Ortiz. O Bragantino, por sua vez, respondeu com uma pedida dobrada, solicitando 54 milhões de reais, o que foi imediatamente rejeitado pelo clube carioca. Diante do impasse, o Ortiz decidiu intervir diretamente na negociação. Na madrugada de quarta-feira, 13, ele ligou de Nova York para o diretor executivo do Bragantino, Diego Serre, reiterando seu desejo de se transferir para o Flamengo, indicando flexibilidade nos valores. O mesmo tom será mantido na reunião de hoje, com o Ortiz considerando crucial que as tratativas ocorram pessoalmente para evitar mal-entendidos. O zagueiro, que completa 28 anos em breve, busca uma saída não litigiosa, reconhecendo a importância da história da identificação com o Bragantino e o seu patrocinador desde 2019. Contudo, ele argumenta que essa parceria deve ser levada em conta, especialmente agora que decidiu trilhar um novo caminho. Capitão do Bragantino, o Ortiz recebeu uma proposta em janelas anteriores, mas entendeu aos pedidos do clube para não abandonar o projeto, mantendo-se firme em sua liderança. Agora, ele vê a oportunidade de dar um passo em direção a um clube de maior destaque, e com chance de conquistar títulos expressivos, argumentos que serão expostos aos dirigentes paulistas na reunião de hoje. Internamente, o Flamengo está disposto a elevar a oferta para concluir a transação, esticando a corda entre 6,5 e 7 milhões de euros, com a variação dependendo das condições de pagamento. O fator cheat também pesa a favor da decisão do Ortiz, uma vez que o treinador, que o convocou para a seleção brasileira em 2022, manifestou o desejo de contar com o zagueiro a partir de 2024, além de ter uma relação próxima com o pai de jogador, Luiz Fernando Ortiz, campeão do mundo e futsal pelo Brasil. E aí, treinador Rubo Negro, deixe sua opinião sobre as notícias até aqui, e deixe seu like para continuarmos com as notícias do Mengão. Flamengo manifesta interesse em Griezmann. O clube de regaços do Flamengo surpreendeu o mundo do futebol manifestar seu interesse na contratação do renomado atacante francês, Antoine Griezmann, que atualmente defende as cores do Atlético de Madrid. A notícia ganha ainda mais destaque, visto que o jogador já foi associado a outros clubes brasileiros, como o Grêmio. A possibilidade de Griezmann vestir a camisa rubro-negra agora está sendo discutida nos bastidores do Mengão, gerando grande expectativa entre os torcedores. Com a notícia do interesse do Flamengo em Griezmann, os holofotes se voltam para o departamento de futebol do clube, liderado por Marcos Brás. O dirigente, conhecido por suas habilidades no mercado de transferências, pode ser peça-chave na possível investida pelo jogador francês. A presença de Griezmann no radar do Mengão destaca a ambição do clube em reforçar seu elenco com nomes de peso, demonstrando que a diretoria está disposta a buscar talentos internacionais para fortalecer a equipe. O Flamengo, detentor dos maiores projetos esportivos do futebol brasileiro, agora mira a contratação do Antoine Griezmann, como parte da sua estratégia de fortalecimento. A possibilidade de integrar o talentoso atacante francês ao elenco do Mengão não apenas elevaria a qualidade técnica da equipe, mas também contribuiria para a projeção internacional do clube. A perspectiva de participar de grandes competições e disputar títulos desprezidos pode ser um fator determinante na possível decisão de Griezmann. O interesse do Flamengo em Griezmann destaca o crescente apelo do futebol brasileiro no cenário internacional. Jogadores de ano mundial estão cada vez mais abertos a considerar propósito de clubes brasileiros, enxergando a qualidade técnica e a competitividade do campeonato nacional como atrativos. A possível vinda de Griezmann para o Brasil não apenas impactaria o Mengão, mas também reforçaria a posição do futebol brasileiro como destino atraente para jogadores da elite. A notícia do interesse do Flamengo em transgrino deixou os torcedores, o Brunegos, em estado de grande expectativa. Nas redes sociais, a hashtag Griezmann no Mengão já ganha força, evidenciando a empolgação da torcida com a possibilidade de contar com um dos maiores nomes do futebol mundial. Apesar de não haver negociações oficiais, o desfecho dessa história promete ser acompanhado de perto por milhões de torcedores, que aguardam ansiosos por mais detalhes sobre a possível negociação que seria histórica para o Flamengo. Fique ligado para as próximas atualizações, pois a redação Ninho do Urubu continuará acompanhando de perto os homens e as movimentações do Flamengo no mercado de transferências. Será que Griezmann vem para o Mengão? E assim, encerramos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, com as últimas notícias do Mengão. Fique ligado para mais atualizações e novidades sobre o Flamengo. Se gostar do conteúdo, não se esqueça de compartilhar e acompanhar as nossas redes sociais. Se inscreva no canal se você é torcedor raiz do nosso Mengão. Até a próxima, Nação Flamengo! E vai Flamengo! E vai Flamengo!